Será que aqui eu mesmo, gente, eu vou gravar só escondido dos meninos? É um bizabafo! Primeiro de que tudo, eu não gosto de vir aqui gravar. Que quer dizer assim? Mamãe, vamos gravar? Que hora, Keké? Nove horas. Quando dá nove horas, eu, Keké, Keké, hum, agora, Keké, pra nós ir gravar já é nove horas. Não, foi mudado, é três horas. Olha, eu perdia de manhã, não fiz nada de manhã, por isso que eu já virei preguiça, viu? Porque eu não faço nada de manhã esperando por eles. Aí de tarde, quando eu chego na hoje, só dá pra gente gravar de noite. Gente, ó, cala a boca, mas o bizabafo que eu tô fazendo com vocês é grande, porque esses meninos são chatos. Ô meninos chatos, entenderam? Não tem um texto. Aí Keké, que eu tire tudo da minha cabecinha. Ó, não é computador não, gente. Não é vocês que chegam lá no computador e pedem ajuda e o público manda não. Ah, aqui já tá velho, eu vou me aposentar disso, né? Não vai ser professora não. Ó, já andei em tudo que é TV por aí. Quando a gente chega lá, tem os roteiros. E aqui não tem roteiro não. O roteiro é peibufo. Eles querem que eu... O milagre é só Jesus, não. Eu vou gravar sozinha a partir de hoje. Eu vou gravar, vou editar. Aprendi a editar. Ai! Ô menino show, vocês vão ver como vai ficar bom agora, viu? Tá vendo? Ai! Eles não traem roteiro, ainda quer que eu adivinhe. Fala, mamãe, o que é? O que é? O que é? Eu digo, não sei nem falar inglês, nem isso que você tá dizendo, entendeu? Por quê? Porque eles puxam muito por mim. Agora eu vou puxar nas orelhas deles. Gente, ó, eles marcam a... A programação pra gente vir gravar. Aí eu tenho ouído falar lá com o rapaz, o homem, vocês sabem, veterinário, sabe? Que tira aqui os pés de galinha, assim? Pois eu perco a hora lá porque o menino diz que a gente vai gravar de nove. Aí eu tenho marcado pra nove, pensando que é de tarde. Quando é de tarde, eles fazem eu perder a marcação que eu fiz de novo. Ficou pra de noite. Ó, veterinário, trabalho de noite pra tirar pés de galinha não, hein, gente? Até o almoço lá em casa, não conta as brigas que eu peguei com o Antônio, por quê? Eu não usava as champanhas pra gente pra cá, quando não deixou comer cru, deixou queimado. Pra vim se embora, é gravado, sabe? Aí eu queimo panela, não queimo, é aquela cachorrada, aquele grolo, entendeu? E o Antônio, eu quero isso comer velho e ruimhão. Comer ruim é esse. Por quê? Abjado, 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 abjado. Porque eles não têm hora certa. Vendo pra suando, todinho trabalhando pra tirar um mês de férias. Né? Vocês sabem o que é. Então se é pra gravar de nove, ó, de nove horas vamos que mamãe Zuzu vai gravar. Porque nós somos donas de casa, eles são solteiros, tanto faz. Chegando quer o almoço pronto, quer roupa lavada, quer casar com marda. Sabe por quê? Porque tem quem faz. E eu não tenho não, sou solteira não. Eu sou casada e sou mãe de família, sou vó, sou bisavó, sou todo mundo. Entendeu? Ainda tem mais a hora de ensinar. Aí o despertador... O que é que é a corda? Quando que é que é a corda eu digo, agora nós vamos cuidar. Agora nós vamos gravar que é pra terminar cedo. Sabe o que é que é disso? Eu vou ligar pra gente pra ver como é que tá. Ô meu, tem uma raiva, dá vontade de quebrar tudo de casa. Aí, já é outro. Liga pra gente e diz, não, agora não. Vamos deixar pra de tarde, bairro? Pelo amor de Deus, não, eu não aguento esses meninos mais, não. Um diz pro outro, olha, mamãe só pode gravar agora de manhã. E é? Então eu ligue pra Éder. Aí, Éder, o outro é doutor. Aquele é que é lento. Fala meu Deus. Meu Deus, olha, Deus sei já juntou. Jetson, Keké e Éder. Fala meu Deus. Tá todo mundo pra gravar, todo mundo. Vamos gravar, vamos. Agora ligar pra Zuzu. Aí a pessoa lá de Zuzu, diz assim, Zuzu saiu de casa. Ninguém sabe o que Zuzu foi fazer, né, gente? Aí, gente, olha, o tal do Éder. Quando a gente chega na produtora, aí lá vem ele. Desce do carro, aí bota a bolsa nas costas. Aí eu digo, arrastando os pés, gente, arrastando assim, é. Aí eu digo, ó Éder, como vai? Hum, tudo bem. O homem tem preguiça de falar. Getson, vocês sabem, né, Getson, só tem aquele ai ai ai, aquele jeito também, achando que é mais bonito do que todo mundo. E se olha e se a gente é podre de preguiça. Podre de... Keké, fala meu Deus. Keké, quando te levanta, levanta assim com a boca. Ai, tô cansada, tô com sono. Menina com a nossa coisa ainda tá com sono. Mas a senhora viu a hora que eu fui dormir? Não, não vi não, por quê? Apoio não diga isso, que eu que tô me levantando com sono, é porque eu fui dormir tarde. Sim, fui dormir tarde feliz, é só quando chegar do seu trabalho e dormir cedo. Vai ser besta? Fui dormir tarde, diga por quê, gente? Eu brechei na fechadura da porta, tava aí, com a boca aberta, chega a barba. Ei, aí cara, cuidado, droga, não sei o quê, bababá, bebê, bebê. Ah, meu filho, quando vai dormir já é de manhã, perde a hora de gravar, perde a hora de fazer compra, perde a hora de tudo. E você já ouviu falar que quem muito dorme, pouco vive, não se tem hora pra gravar. E tem. Quando eu ligo a televisão pra assistir a minha novelinha, porque é sagrada, a minha novela é sagrada. Homem, quando eu vou assistir, que eu vou concentrar mesmo na novela, que vai começar a primeira parte. Aí eu não enxerguei, vamos gravar, porque eu não tô hoje, mas eu tenho certeza que aquela novela é boa demais. Mas ele não deixa. Eu não assisto não, mas eu sei que é boa. É, gente, é boa, se eu assistisse, né, tivesse hora pra assistir. Outra, outra raiva que eu tenho. Chega aqui pra gravar, chega na produtora, aí gente diz assim. Ah, não tem bateria. Ah, a bateria tá descarregada. Gente, eu não sei se eu tenho um olho não, dá vontade de ir embora sem nada. Aí ele diz assim, ei, boy, esqueci o cartão, vai lá em casa pegar. Não, peraí, deixa eu ligar pra ele. É, traga o cartão. Aí ele, não, deixei na sua casa. Homem, é um, é assim, um povo que não tem organização ou nada. Sim, gente, aí deixa eu dizer. Aí quando a gente vem, grava, grava tudo bonitinho, todo mundo gostou da gravação. Quando a gente, quando eu chego em casa pra descansar, pra me deitar, pra esfriar a cabeça. Aí salta jete e diz assim, pá, quequete. Ei, cara, tá sem aldo. Tem que fazer tudo de novo. Homem, eu não sei se eu tenho raiva não, viu. Dá vontade. Ai, vai, 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 não, não vou nem me lembrar. Gente, mesmo a raiva que eu tive, eu fui gravar no meio da rua com o povo. Aí a gente gravando o sol quente, o sol pingando, aquele povo do sítio chegando. E eu entrevistando, e eu sei, é aquela cachorrada de rua que a gente faz. Aí diga aí o que que aconteceu. Quando chegou em casa, Ed foi e disse, sei, cara, tava sem ala. Tá, ai! Diga aí, ó, bem baixinho. Era duas andas, Ed e Keké. Duas andas em ala. E não vira a câmera desligada. Diga aí, o microfone, gente. Tá, ai! Ó, e são tão bons de horário que já faz uns 40 minutos que eu cheguei aqui e ele nem che... Eita, gente. Parece que ele chega depois e eu curto o rei. Tá, ai!